Olá pessoal, vai vendo aqui ó, mais escopo, por onde a gente anda, a gente vê levar a estação. Olha só, nossa, o que é que tá escrito aí? Muito provavelmente deve ser o local aonde recolhe as pessoas em caso de emergência, vamos em frente. Tem várias casas com esse alambrado ao redor, não sei bem porque colocaram, se foi para isolar, para ninguém poder entrar dentro dos imóveis. Olha, você vê que esse prédio aqui, nove pontos são, foi embargado. Exatamente, foi tudo embargado, olha como é que tá escrito. Em 2018 a gente foi uma das primeiras configurações. Prédios aqui também, ó. Inteiro, pessoal. Olha aquele prédio ali, men. Olha o nível daquele prédio ali na frente. A gente precisa, ó, vira a direita e a esquerda para a gente poder mostrar aquele prédio ali. As casas todas com o muro fechado, ó. É, tudo fechado, né? Aqui não tá nem podendo entrar. Olha o nível do prédio ali, ó. Olha só a quantidade de prédio ali. Olha aí, o prédio é muito livre nesse espaço. Ainda tão tirando os cabos, o cabeamento. Já tirando os cabos ali, ó. É, acho que eles tão soltando os cabos aí. Ah, tão soltando aqui. Tão soltando ali, tá matando os cabos. É verdade. Para-se de lado, você ainda vai poder ver aí. Tão tirando a lâmpada. Tão aproveitando o que dá para aproveitar, né? Olha esse prédio, velho. Olha o nível do prédio abandonado. Abandonado. Rapaz. Olha só aquele prédio ali, ó. Tá um negócio muito lindo. A gente vai aqui É Exatamente isso aí Quer pegar bem? Olha essa rua aí Já tem até aqui esses negócios aqui para ninguém passar Aquele prédio ali pessoal Estou mostrando para vocês aí Olha só a qualidade desse prédio Totalmente abandonado Também Aqui na rua mais em frente Vou passar aqui Eu nunca tinha visto um negócio desse Realmente eu não Fiquei realmente muito impressionado Eu fiquei porque eu achava que era menos A coisa é bem maior do que pensava Porque quando você chega Inloco né Você vê a proporção né É Mas o que a mídia mostra Não é tudo né E aqui a gente está tendo a oportunidade De andar dentro do bairro A gente já andou mais de dois quilômetros E continua de vastidão de prédios A entrada do prédio aqui Olha como é que está a situação Totalmente fechado É impressionante Realmente As casas tudo fechado Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida Ah essa casa está até no vídeo que eu fiz Aquele vídeo da prévia É Eu mostrei essa casa aqui Pelo Google View Olha só Esse lado aqui Raramente você vê um carro passando Virou uma cidade fantasma Ali mais a frente você vê outra estação De aviso né Exatamente De monitoramento Monitoramento é Você pode perceber que tem câmara Tem um sistema de alimentação solar Aquele preto, amarelo e branco ali É Vamos filmar aqui essa estação Para o pessoal ver de perto Olha como é que é pessoal Olha Estação Tem câmaras aí Tem câmara Tudo Sistema Qualquer sistema sismo né Eu acho que muito importante As pessoas Deixar as casas fechadas assim Para a pessoa não roubar As coisas que tem dentro Sabe Pode ser que seja isso também né Não sei Seguiram Você pode ver que seguiram um padrão Agora Você imagina um prédio Por que seguiram um padrão Porque todas as casas Estão fechadas com Com tijolo Tijolo De concreto Deixa eu mostrar aqui Para a gente ter noção aqui Olha pessoal Olha só O tamanho dessa rua Olha que a gente vem Depois desse prédio Que eu vou mostrar para vocês Vai vendo aí O pessoal não gostou não O pessoal fechou aí No muro aí Brasque Nossa Isso aqui pessoal Vai servir para vocês aí Até a igreja ali Volta ali senador Vamos mostrar ali a igreja A igreja Olha a igreja Vai mostrar Vai até a igreja lá Nem a igreja escapou né Não Obviamente que daqui Pode escapar Todo mundo tem que sair Olha esse prédio aí É Olha que é a igreja A igreja não chegou a arrancar Mas Está abandonada aí Cheio de mato É Olha aqui pessoal A igreja Vai vendo aí Olha É É É É É É É É É Olá turma Canal Drone Potiguara na área Pessoal E hoje E hoje como eu prometi Vou trazer para vocês Imagens Aqui do bairro do Pinheiro Um bairro aqui de alto padrão Em Maceió Que está ao lado do bairro do Mutange Onde estão aí as 35 minas da Braskem Vocês vão ficar impressionados Vocês vão ficar impressionados de ver a quantidade de casas e condomínios que estão totalmente Hoje abandonados As pessoas foram retiradas né Foram ressarcidas E o local hoje está vazio Está totalmente evacuado Ok turma Cerca de 60 mil pessoas Já saíram dessa região toda E ainda tem ainda Mas é uma quantidade de aproximadamente 5 mil pessoas Para serem retiradas em outras áreas Aqui dos bairros ao redor Porque na verdade foi 5 bairros que foram afetados Não só o bairro do Pinheiro Olha aí a devastação Das casas né Não tem mais telhado Não tem mais nada O pessoal retirou tudo São casas grandes Casas boas E a gente vai fazendo esse sobrevoo aqui Para vocês terem noção e ideia De como está hoje Vocês já viram ali no início do vídeo Que a gente andou de carro Por toda essa região E realmente eu nunca tinha visto nada na minha vida Como eu vi aí Uma área tão grande Tão vasta E de tantas casas E tantos imóveis Que foram deixados para trás Devido ao problema aí Do solo Está cedendo E a gente vai trazer As últimas informações também nesse vídeo Sobre como é que está aí o estado Lá da mina 18 O qual ela colapsou E quanto está afundando E o que a defesa civil fez Até esse momento E a prefeitura também Beleza turma? A nossa olhada para baixo Vocês podem ver Que realmente não resta mais nada São muitos imóveis Que foram afetados Aqui no bairro do Pinheiro Bem como Os outros bairros que estão ao redor Lembrando Que isso aqui é só uma parte Da cidade de Maceió Vou deixar um mapa para vocês verem aí Que somente uma região da cidade foi afetada Então É falso Aquela termo de dizer Que em Maceió Toda está afundando Ok Então é só uma parte da cidade Que está próxima ali A lagoa do Mundaú Que foi totalmente isolada Devido ao risco Que pode trazer aí Um colapso maior Das minas Caso haja Entre elas Porque até agora Só a Mina 18 Que se rompeu Mas a defesa civil Avalia Que se houver Um rompimento maior Pode chegar até Ao tamanho de um estádio De futebol Como o do Maracanã Que poderia ceder Aquela região Lá próxima Mas Em vista disso A área que foi Isolada Foi muito grande Né A área que o pessoal Preferiu Achou que poderia Trazer risco A sociedade Como um todo Essa área Foi totalmente Isolada Que é essa área Que vocês estão vendo aí Não tem mais ninguém Morando aí Somente carros Podem passar Mas Morando mesmo Não tem ninguém Beleza Tomate Vai já Chegar aqui Nos prédios De alto padrão Estão isolados E Me marcou muito Em ver as guaritas Fechadas com bloco De concreto Né E prédios assim Totalmente Que foram Largados E deixados Para trás Beleza Então vocês podem ver Na frente São os primeiros Prédios que a gente Vai mostrar Aqui nesse vídeo E aí vocês vão Tendo uma noção Do que está acontecendo Lá Realmente Algo surreal Falando um pouco Aqui do prefeito O que está sendo Feito né O prefeito Fez um sobrevoo Depois do Arrompimento da Mina 18 Na região toda Lá E depois foi para Brasília Se reuniu com o Presidente Afim de Angalear recursos Para auxílios aí Para a cidade Aqui de Maceió Né Então está tentando De alguma forma Contornar Nessa situação Toda Está muito Difícil Também se reuniu Com representantes Do governo Do estado E pregou Aí uma unidade Política né No intuito Também de Definir ações Para os próximos Passos Tentando uma solução Para esse caso Porque Nessa hora Não pode ter Diferenças políticas As pessoas Têm que se unir E tem que trabalhar Em pró E resolver o problema O prefeito Ainda afirmou Que moradores Dos bairros Do Bom Parto E Flechal Serão incluídos Aí no termo De compensação Da Braskem Menos mal né Quanto mais pessoas Puderem Receber Aí os Benefícios Que tem direito Por estarem Saindo de suas casas Saindo de suas Residências Melhor ainda né Porque são pessoas Que podem estar Em área de risco O qual Realmente É importante Que não esteja lá Falando também Um pouco Das últimas notícias Aí eu soube Que A justiça Bloqueou 1,1 bilhão Em contas Da Braskem No caso aí Do problema Com um todo Que está acontecendo Em Maceió O bloqueio Das contas Se refere Ao pedido De reparação Feito aí Pelo Estado De Alagoas Por perdas Em áreas Nas regiões Afetadas Perdas Perdas Essas que eles Querem dizer É de receita Tributária E perda De imóveis Localizados Em área De risco Segundo A Defensoria Pública Pede também Intusão De moradores Da região Dos bairros Do Flechais No programa De relocação E compensação Financeira Da Braskem Além De uma Indenização De 1,7 bilhões Então você pode avaliar Que ainda tem Vários processos Da justiça rolando E a gente espera Que no final Todo mundo Seja ressarcido Todo mundo Seja indenizado Não só As pessoas Que saíram Dessa região Toda Mas também O próprio Governo do estado Que de alguma Forma ou de outra Deixou De arrecadar Seus impostos Afinal Todo mundo Foi prejudicado Agora como vocês Estão vendo Mais um condomínio Afetado Aqui na área De risco Um condomínio Muito bonito Foi um dos mais Bonitos que eu vi E fiquei assim Chocado De ver Essa cena Aí Dele totalmente Abandonado Olha aí pessoal Olhando aqui Para baixo Vocês podem ver Que lá embaixo Não tem mais nada A gente vai passar Por cima dele Aqui agora Vocês vão ver Que a piscina Aí Também está Seca ali É triste De ver Essa situação Toda Mas é a realidade Pessoal Hoje Essa região Aqui do bairro Do Pinheiro Em Maceió Está nesse estado Aí Que vocês Estão vendo A gente Achou Que não ia Poder Trafegar De carro Lá Quando chegou Na cidade Mas Como vocês Estão vendo Aí os carros Passando Não teve Problemas Contudo Tem regiões Regiões Que estão Isoladas Com tapumes De metal O qual Você não Tem acesso Como vocês Podem ver Aqui Mais um Condomínio Que está Aqui na área De risco Dando esse Zoom Aqui Vocês podem Ver lá Ao qual A entrada Está toda Isolada Lá Com blocos De concreto Vocês viram Aí bem No início Do vídeo E um Condomínio Bonito Que está Aqui Na mesma Situação Lá Ao fundo Da Lagoa Do Mundau E a gente Vai tentando Trazer Uma perspectiva Diferente Com o drone Com essas Imagens Que vocês Estão vendo Aí Aqui do alto Já que Nem todas As áreas A gente Tem acesso Mas o drone Pode nos Mostrar Tudo isso Aí pessoal Toda Essa região Que vocês Estão vendo Está realmente Toda evacuada Não tem Mais ninguém Morando aí A gente Passa de carro Acho que vai Ver talvez Alguma casa Com algum Morador Mas não Pessoal Realmente Todas as Casas Não tem Mais ninguém 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 É algo Realmente Surreal De ver Uma área Tão grande E que Foi afetada Por esse Problema Que está Acontecendo Outro Condomínio Aqui embaixo Também Aí Deu Nível Muito Bom E a gente Vai Direcionando Aqui o Drone Para a Região Lá Mais Próximo A Lagoa De Mundaú Vocês Vão Ver Mais Na Frente Que Aquela Região Onde Tem Um Barro Hoje Um No Um Declive Era Toda Habitada Realmente As Casas Todas Foram Retiradas Daquele Local E Não Tem Mais Nada Lá Se Vocês Notarem Muitos Esses Terrenos Aqui Embaixo Estão Isolados Um Tapume De Metal Sem Qualquer Acesso Outros Condomínios Aqui De Porte Menor Também Estão Isolados Aí Vocês Podem Ver Que Estão Com Aspecto Um Pouco Decadente Afinal Desde 2019 As Pessoas Começaram A Sair De Seus Imóveis Obviamente Não Tiveram Mais Manutenção Nenhuma Então Você Percebe Pelo Aspecto Que Está Faltando Pintura O mato Já Cresceu Bastante Olha O caso Dessa Casa Aqui Embaixo Toda A Parte Do Telhado Já Está Coberto Por Vegetação O mato Vai Tomando Colta E A Área É Muito Grande Pessoal Inclusive Lá Próximo Lagoa Também Tem Inúmeras Casas Lá Que Estão Desse Mesmo Jeito Bem Próximo Da Região Abras Quem A A A A A A A Sobrevoando Essa Área Toda Estamos Chegando Nesse Local Que Eu Falei Para Vocês Que Aqui Tinha Inúmeras Casas Aqui Nessa Região E Não Tem Mais Hoje Vocês Podem Ver Que Foram Todas Removidas E O Bairro Segue Isolado Ninguém Mais Tem Acesso A Essa Área Devido Ao Risco Que Pode Trazer E As Minas Todas Cederem Olha Aí Pessoal Vocês Podem Ver Que Você Não Vê Mais Tráfego De Carro Nenhum Aqui Embaixo Nessa Avenida Porque Está Isolado Diferentemente Que No Bairro Do Pinheiro Vocês Viram Que Tinha Carro Trafegando Aqui Embaixo No Mutange Não Tem Mais Nada É Totalmente Isolado Ninguém Pode Nem Trafegar Nesse Local Olha Com A Área Vasta Uma Área Longa E A Gente Vai Tentar Passar Aqui Por Cima Da Bras Quem Novamente Lembrando Que Aqui É Só Uma Unidade Da Bras Quem Aí Maceió A Sede Está Lá Na Praia Na Região Litorânea E Aqui É Onde Feito A Extração Do Sal Gema De Ter As 35 Minas Como Já Mostrou No Video Anterior Beleza Turma Esse Voo Foi Feito Um Pouquinho Antes Do Rompimento Da Mina 18 Então Vocês Vão Ter Uma Noção De Como Estavam Aqui Antes E Eu Vou Deixar Imagens Aí Como Ficou Depois Do Rompimento A Lagoa Avançou Bastante Nessa Região Aqui Do Bairro Do Mutange Então A Água Tomou Espaço Porque O Solo Cedeu E A Gente Espera Que Tudo Pare Por Aí Exatamente Ali Onde Está A Seta Foi Onde Houve O Rompimento Da Mina 18 E Toda Essa Está Alagada Olha A Imagem Da Área Alagada Pessoal Imagem Grande Vocês Podem Ver Que Estava Diferente No Dia Que Eu Fiz Esse Voo Pro Drone Ou Seja Aí Na Imagem Do Voo Não Estava Tão Alagada Assim A Gente Está Aguardando Algumas Informações Porque Os Equipamentos Foram Substituídos Devido Ao Fundamento O Equipamento Que Havia Antes Foi Danificado Afundou Desapareceu E Tem Que Esperar Um Prazo De 24 Horas Para Que A Defesa Civil Possa Fazer Novas Avaliações Do Que Está Acontecendo Lá Vocês Estão Vendo Aqui O Centro De Operações Da Braskem Aí Embaixo É Uma Área Bem Grande Eles Tinham Bastante Estrutura E Aí Eu Estava Vendo Também Que O Ibama Deu Um Prazo Para Que Ela Apresente Um Plano De Contenção Dos Danos Causados A Lagoa Enfim Pessoal Vocês Estão Vendo Que O Problema É Um Problema Grave Um Problema Complexo O Qual Aí A Braskem A Defesa Civil A Prefeitura Todo Mundo Envolvido Afim De Trazer Soluções Para A População Né Fazer Esse Voo Aqui Baixinho Vocês Estão Vendo Aí De Uma Fórmula Que Eu Acho Que Ninguém Fez Até Hoje O Voo Tão Baixinho Assim Por Cima Tendo Total Noção Como É Que Está Isso Aí Totalmente Isolado Ninguém Mais Pode Estar Nessa Região Aí Só Drone Que Pode Chegar Lá Pessoal E Lembrando Que Para Fazer Voos De Drone Tem Que Ter Autorização Da Aeronáutica Porque Esses Voos Todos Que Restringindo Porque Muitos Drones Voando Lá Ia Tá Tentando Restringir Esses Voos De Drone Naquela Região O Que Aumentou Muito Vocês Vão Ver Que Aqui Na Frente O Isolamento Acaba Vocês Vão Vendo Carros Trafegando E Ali Volta A Normalidade Dessa Parte Da Cidade Ok Turma Espero Que Informações Aí De Como Está Ali O Bairro Do Pinheiro E As Últimas Atualizações Das Informações Desse Problema Todo Claro Que Vão Surgir Ainda Muitas Informações Que Não Vão Constar Aqui Mas A gente Espera Ter Cumprido Nosso Papel O Qual É Você Fez Essa Viagem Tão Longa A Maceió Afim De Trazer Essas Imagens Para Vocês Espero Que Foram Três Vídeos Que A gente Produziu E A única Coisa Que A gente Pede É Que Vocês Compartilhem Esse Vídeo Deixe Seu Like E Comentem Aí Se Vocês Desejarem O Qual Sempre É Legal Trocar Ideia Valeu Turma Um Beijo Coração Fiquem Com Deus E Até O Nosso Próximo Víde Se Deus Quiser Tchau 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 Pessoal Tchau Tchau Tchau